Juliana, no final do primeiro bloco, nós falávamos sobre as situações que você enfrentou ainda como criança na escola e depois também na faculdade, essa inferiorização que impõe sobre nós, especialmente a partir do nosso fenótipo, da cor da nossa pele, dos nossos cabelos, nossos lábios, narizes, como é que você conseguiu enfrentar isso? Eu acho que a arte e a cultura foram ferramentas fundamentais nesse processo para mim, de entendimento social, de crítico, foi importante entender o que era aquilo que eu sofria, porque na escola, quando eu estava na escola, eu não sabia o que era, eu só achava que era feia, que as pessoas me achavam feia e não sabia nomear. A partir do momento que eu consigo nomear o que era aquilo, que aquilo era racismo, que isso é racismo, eu consegui encontrar maneiras dentro de um coletivo, dentro de um grupo de teatro para debater e discutir essas questões, que não se tratava diretamente sobre mim, sobre a minha pessoa, mas era uma questão estrutural, era uma questão que passava, perpassava por toda uma sociedade. Então, eu não era, não seria a última, nem a primeira a sofrer com essa situação. Então, o teatro e a arte, sobretudo, foram ferramentas fundamentais para eu conseguir entender o que era aquilo que eu sofria e encontrar formas de contornar, de combater, de ser incisiva com essa situação, com esse preconceito, com esse racismo, com a discriminação racial que acontecia comigo, que acontece comigo, que acontece com os meus familiares, amigos e parqueiros de vida, né? E você conseguiu descobrir a sua própria beleza nesse processo, né? Não, com certeza, com certeza. Hoje eu me acho uma mulher que é lindíssima, óbvio que eu tenho altos e baixos, às vezes me olho no espelho e me acho feia, mas eu me olho e falo, eu sou uma mulher bonita, sou uma mulher negra, lindíssima. E isso a custo de muita coisa, né? Então, teve um período, enfim, há 10 anos eu cortei todo o meu cabelo, porque eu alisava, relaxava o cabelo, então foi um processo importante de aceitação do meu cabelo, das minhas origens. A transição capilar, né? Exatamente, o famoso Big Shop, transição capilar, e foi fundamental para a aceitação da minha negritude e da minha beleza, assim, entender que os meus traços, que o meu cabelo, que a minha cor, eram bonitos, assim, então isso foi um passo fundamental dentro da minha aceitação, dentro da aceitação da minha beleza, assim, isso foi fundamental, meu Deus. E quando você passa a aceitar a parte de si mesmo, a aceitar a sua beleza, você passa a reconhecer essa beleza nos outros negros também, né? Olha, eu vou contar uma coisa bem peculiar aqui, eu vou estar me, enfim, é isso, a gente está sob falando, está numa troca franca aqui, e quando você é adolescente, quando eu era adolescente, eu tinha muito interesse por pessoas brancas, amorosamente eu me interessava muito por pessoas brancas, e é isso, né? Uma estética embranquecida, que é vendida pra gente nos jornais, nas novelas, nas revistas, então o meu olhar amoroso, sexual, estava muito voltado pras pessoas brancas. Depois do momento que eu comecei a enxergar beleza em mim, é isso que você está falando, eu comecei a enxergar beleza em outras pessoas negras, e querer me relacionar com outras pessoas negras, isso também foi uma outra virada de chave fundamental, porque eu comecei a entender, eu comecei a perceber e me sentir atraída amorosamente, sexualmente, por pessoas negras, isso foi fundamental pra minha pessoa, né? Enquanto uma pessoa negra que está nesse mundo, que está nesse Brasil, nesse Rio de Janeiro, em Japeri. E como foi que o teatro entrou na sua vida? Ai, o teatro, ele entra na minha vida, ele me sequestra da vida e me traz pra vida novamente, quando eu tenho mais ou menos uns 16 anos de idade, eu estava quase no último ano do ensino médio, e eu comecei a frequentar um cineclube, cineguandu, um cineclube que tinha aqui em Japeri, e aí nesse cineclube tinha uma pessoa que fazia parte de um grupo de teatro aqui em Japeri também, e ele achou que eu tinha uma voz boa, essa pessoa aqui, Bruno W. Médita, ele achava que eu tinha uma voz boa e que eu poderia me dar bem no teatro, e falou, Juliana, você não quer ir lá ver uma aula, quem sabe você goste e fica? Eu estou lá há 16 anos, Medeiros, vendo e ficando e fazendo e produzindo, e sendo alimentada e alimentando durante todos os anos, eu digo que o teatro é a minha principal ferramenta de luta nessa sociedade racista, LGBTfóbica, machista, enfim, racista, então o teatro, eu encontro o teatro, o teatro me encontra com 16 anos de idade, num cineclube, e eu estou vendo até hoje, ele e ele me vendo também. E foi esse mesmo professor que sugeriu pra você a faculdade? É porque nas aulas de teatro a gente estudava muitos textos filosóficos pra criar as dramaturgias das nossas peças, dos nossos espetáculos, e aí nesses estudos de filosofia, eu falei, cara, e eu gostava, eu sempre, enfim, antes mesmo, quando eu estava no ensino médio, eu dava aula, eu era explicadora pra crianças mais novas, sempre gostei de ensinar e de aprender também, e aí eu pensava sempre que eu queria ser professora, e aí quando eu comecei a estudar filosofia no teatro, eu falei, eu acho que eu posso ser professora de filosofia, eu acho que eu gosto de filosofia, sem ter tido muita aula de filosofia no ensino médio, e fui meter as caras, e aí fui pra graduação, fiz o mestrado, dei aula de filosofia numa escola particular durante seis anos, trabalhei no IFRJ de Paulo de Fronten, dando aula de filosofia, e é uma das minhas principais paixões, e é uma ferramenta também de luta contra o racismo. E agora como era o ambiente acadêmico? Eu pensava em desistir a todo semestre, Medeiros, eu, quando chegou no quarto período, são oito períodos, eu pensei em abandonar, em desistir, e porque eu não me adaptava, eu não, enfim, eu vim de escola, você bem falou, né, eu vim de escola, escolas públicas, então eu cheguei numa universidade federal que tinha uma exigência acadêmica muito grande, em um tempo que não se discutia muito a negritude, onde grades curriculares eram muito eurocêntricas, e aí quando eu me deparo com isso, eu penso, esse lugar não é pra mim, eu não tenho, esse lugar não foi feito pro meu corpo, e aí eu penso em desistir algumas vezes, quando eu tô no sétimo período, um professor me diz que eu era diferente das outras negras que moravam no alojamento, porque eu era uma negra até que bonitinha, ajeitosinha, então eu fui me deparando com esse tipo de situação ao longo da academia, que me tentaram me minar, mas ao mesmo tempo, quanto mais tempo eu ficava na universidade, e ia tendo contato com movimentos sociais dentro da universidade, eu entendia que era importante que eu estivesse dentro daquele espaço, porque se querendo ou não, se eles quisessem ou não aquele espaço, era meu também, e era importante que eu estivesse dentro dele pra que houvesse modificações e transformações, pelo menos dentro do meu curso, que é um curso de filosofia, majoritariamente formado por homens brancos, ricos, e que reproduziam a grade, esses mesmos, esses mesmos atributos na grade curricular, então era importante que eu estivesse e comprasse algumas brigas dentro desse curso, dentro dessa universidade. E como foi essa carreira como professora, esses seis anos em que você ensinou? Eu, enfim, eu tenho 1,59m de altura, eu tenho 32 anos de idade, mas as pessoas me confundem com adolescente ainda hoje, e eu lembro que meu primeiro dia de escola, pra dar aula, o inspetor falou assim, ô menina, você tá sem uniforme, você não pode entrar pra dar aula, não pode entrar pra ter aula, não pode entrar na escola, eu falei, mas meu senhor, eu tô entrando pra dar aula, eu sou professora, ele, é, e a gente se tornou grandes amigos, e a primeira vez, Medeiros, que eu pisei numa sala de aula, foi um desafio, assim, foi, porque eu entendi ali que já vinha de uma construção muito coletiva dentro do teatro, eu entendi que eu não podia fazer nada sozinha, e a partir do momento que eu entendi que eu não poderia fazer nada sozinha, eu trouxe os meus alunos, as minhas alunas comigo, e aí, a partir desse momento que eu trago eles pra construir a matéria, a disciplina, pra entender o que eles queriam aprender, sobre o que eles queriam falar, aí eu ganho todo mundo, e aí a gente começa a fazer acordos, eles querem falar coisas, e eu quero falar sobre coisas também, a escola também quer que eu diga coisas, então a gente mistura essas três coisas, então tem coisas do interesse, nesses seis anos, eu vim trazendo coisas dos interesses dos meus alunos, dos meus alunos, coisas que eu achava primordiais pra serem ditas, e coisas que, obviamente, tá dentro de um currículo escolar, enfim, dentro de uma escola tradicional, então durante esses seis anos, foram momentos de construções coletivas, em que a gente foi entendendo, mesmo dentro de uma escola particular, que tá situada numa cidade que tem um dos menores IDHs do estado do Rio de Janeiro, a importância de falar e de pensar na sociedade que a gente está inserindo, então era um desafio falar pra alunos de uma escola particular, mesmo estando dentro de um município que é precarizado pelo estado e por todas as estruturas, falar sobre questões sociais, falar sobre a importância de discutir o racismo, de discutir o machismo, de discutir a egiptofobia, dentro de uma escola particular, que vocês devem imaginar as barreiras que tem dentro disso. Então, foi um desafio, foi um desafio que a gente construiu coletivamente e conseguiu com êxito, porque eu tenho uma história muito bonita, vou tentar ser breve, durante muito tempo, eu tive uma aluna, eu dei aula pra ela durante três anos, durante um ano, ela só assistia a minha aula descostas, Medeiros, ela não virava a cadeira pra mim, ela só ficava descostas, porque ela achava que eu falava sobre questões, ela não concordava, né, que eu falava sobre machismo, eu levava o feminismo negro pra dentro da sala de aula, a gente discutia questões raciais, e ela não concordava com essas questões. E durante os anos, ela foi virando a cadeira, ela foi virando a cadeira e participando das aulas, e no último ano dela, ela estava no Facebook, discutindo e defendendo o feminismo negro, defendendo o feminismo, então, essa história é emblemática, as coisas assim, e dá uma coisa muito peculiar, porque o adolescente tem o seu próprio tempo também, e eu fui adolescente e sei disso, então, acho que isso, dentro da pedagogia, é fundamental entender esses tempos. Dei aula recentemente no IFE, no FRJ, que é uma outra experiência, enfim, os alunos, eles fazem concurso pra entrar, fazem prova pra entrar, então, é uma outra experiência, é uma instituição, pelo menos a que eu dei aula, muito progressista, em que a gente discutia, levava a Carolina Maria de Jesus, a gente levava a Conceição Evaristo, já estava na grade curricular, então, isso foi uma diferença palpável e fundamental pra minha formação enquanto docente. Agora, o teatro nunca saiu de cena na sua vida, né? Nunca, nunca. Eu deixei de dar aula, por enquanto, por conta do teatro, né? Eu recebi uma... Estava dando aula no IFRJ, eu era professora contratada até fevereiro desse ano, e aí recebi uma proposta irrecusável. Mesmo dentro das aulas, na sala de aula, eu levava o teatro, mas quando eu recebo essa proposta, que era pra montar o Tortará, do livro, do Itamar, Vieira Júnior, eu ir pra fazer uma circulação fora do país, eu não tive como dizer não, porque assim que eu li Torturado, eu pensei, eu preciso montar, transformar esse livro em teatro, em cinema, em alguma coisa. E algum tempo depois, dois meses depois, apareceu um convite e eu não tinha como dizer não. E aí eu só fui. Juliana, a gente poderia ficar conversando horas aqui, porque você tem muita coisa a contar, muitos sucessos, sobretudo. E nós queremos que esse sucesso prossiga, que você, com o talento que você tem, esse talento seja cada vez mais reconhecido. Muito obrigado pela sua participação no programa. Eu que agradeço, agradeço imensamente, desejo-vos muita saúde, muita axé pra todos nós, vida longa, viva a CUT, viva a todos os nossos, que vieram, os nossos ancestrais, e os nossos mais novos também. Muito obrigada, Medeiros, salve, salve, saúde. Legendas por TIAGO ANDERSON